Meu Deus do céu, já chegou a mais compra sua da Chima? Mas dessa vez, não é pra mim. Não? Não, é pra você. Pra mim? Tá todo mundo me pedindo pra trazer roupas pra você. Eu comprei masculinas na China. E hoje a gente vai inverter os papéis. Você me dá a câmera aqui. E quem vai pra aquela porta de espelho ali é você. É a continuação do presente de aniversário? Continuação do presente de aniversário e também mudar esses seus looks aí, né? Que tá precisando dar uma melhorada. Vamos lá. Então vamos lá, vamos testar aqui os presentes de novo. Vamos lá. Abram-se as cortinas. Olha a camiseta. Que legal. E essa daqui ela não amassa, não precisa nem passar. É um tecido fininho que não vai encolher igual aqueles algodão, sabe? É, essa daqui é grandona. Bonitona pra você fazer seus vídeos aí de ajuda social. E olha só, e pra amar também, pros Jesus aqui, ó, que linda. Não esquenta. É, com proteção de raios ultravioletas. Olha só, chique demais. Essa amei as cores também, a combinação perfeita. Essa daqui eu vou usar bastante. Gostou? Sim, muito. Vamos ver as outras duas. Vamos pro próximo. Olha, essa aqui, chique. Ó, ó. Essa eu gostei, hein? Quando eu tava escolhendo, eu tinha certeza que você ia gostar dessa também. Essa ficou top, hein? Leozão lindo. Foi linda. Manguinha comprida. O olho azul, o outro escuro. Vida as costas. Deixa eu ver as costas. Também, né? Mesmo estampa. Mesmo desenho. Só muda o lado. Que da hora essa aqui. E ela serve pro pé também. É, manguinha comprida, um estilo bonitinho. E coube certinho, ó. Também não encolhe um tecido que você pode lavar aí. Mesmo tecido. Vai ficar sem colher. Desperante da gel algodão que a gente compra por aqui, né? Essa eu amei. Vamos ver a próxima. A última. Ah! Olha isso, ó. Essa ficou lindíssima, hein? Olha a cor. Bem diferente. Nossa, todas caíram muito bem. Nenhuma é transparente. Todas perfeita. Essa daqui com uma cor de areia, né? Linda também com cruce fixo. Atrás também. Todas elas tem desenho atrás e na frente, né? Isso, na panguinha também. Número oito. Um estilo diferente do que a gente encontra por aqui, né? Difícil você encontrar essas camisetas do Brasil. Muitas pessoas criticam, ah, porque compra da China, não sei o quê, não sei o quê. Mas tem muita coisa que você só encontra fora do país. Não encontra aqui, né? É, e também eu acho que, assim, o material que a gente tem lá também é muito bom, porque é um preço muito barato. Eu acho que isso serve até como uma crítica. Imposto do China. É, pro governo, né? Pro governo pra diminuir os impostos e a gente conseguir comprar coisa boa aqui, de qualidade, com o mesmo preço que a gente pagaria lá. Qual que você gostou mais? Eu gostei da do Leão, hein? A do Leão, a segunda? É, e você? Eu gostei das três, mas a do Leão, ela é mais presente, você lembra, né? Ela é linda, com a mangona assim? Ela é linda, mas aquela azul primeira também, eu amei. Todas ficaram lindas. Todas, todas. Aproveita e comenta aqui qual que você gostou mais, e não foram só essas, tem mais comprinhas também. Tem mais que ela comprou pra mim. Você quer uma parte 2, eu mostrando as camisetas que eu ganhei de presente? Comenta aqui pra parte 2 e comenta qual que você gostou mais. Valeu, tchau! Obrigada, amor. De nada, amor, você merece. Obrigado. Ai, que corte quebra.